Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí manos, hoje Alanius fanboy aqui Eu acho que essa intro do Alanius já reflete bem aqui a nossa opinião com relação a esse jogo que a gente vai falar hoje aqui Alanius fanboy com vocês e Caio fanboy também, cara Porque Killer Instinct é um jogo delicioso e neste vídeo de hoje nós iremos citar aqui 5 coisas que fazem de Killer Instinct um jogo tão incrível E por que você que está aí assistindo, se não jogou Killer Instinct até hoje Por que você deveria jogá-lo, cara? Você está cometendo um pecado muito grande se você ainda não experimentou esse jogo aí Que tem no Xbox, tem no PC, tem as versões mais antigas aí também Mas antes de a gente começar a enumerar esses motivos para poder tentar conversar vocês aí Se vocês não tiverem conversado depois desse vídeo, pelo amor de Deus Não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho Para não ter a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, cara Se você não ativar o sininho, você não recebe os nossos vídeos Então ativa esse negócio aí, acesse o nosso site lá que é o mailou.net Com notícias de games, reviews inteiros de games lá também E muito mais da cultura nerd E a nossa plataforma roxa de lives Porque em breve a gente deve fazer lives de Killer Instinct lá também, cara Esse jogo vai voltar aí em peso para aquela livezinha maravilhosa porque merece Então vamos lá, meu querido Alanius Eu te passo a palavra para você começar falando aí, cara O primeiro motivo que faz de Killer Instinct um jogo tão incrível, mano O primeiro motivo que eu tenho para falar aqui A gente pode falar que é a questão do design dos personagens Então o Killer Instinct é um jogo que ele traz uma variedade muito grande As características dos personagens e tal, elas são muito únicas, né? Tirando ali a questão do Diego e do Shadow Diego Que são em si o mesmo personagem Existe uma diferença muito grande de um personagem para o outro E os demais personagens, cara Todos eles, igual o Alanius falou, são bem únicos E você pega ali um Fulgor, que é um robô maligno criado pela Ultratech lá, entendeu? O Cinder, que é um cara todo em chamas ali Que participou de um experimento da Ultratech Por isso que ele ficou daquele jeito A gente ainda vai trazer aqui para vocês, meus amigos Vídeos de história do Killer Instinct Falando sobre cada personagem aí A história de um modo geral também Porque é muito legal, cara Apesar do negócio não ser tão desenvolvido Como muitos jogos de luta que a gente conhece hoje em dia aí Mas é legal, cara Vale a pena a curiosidade, entendeu? A gente tem dinossauro no jogo, né, mano? Riptor Tem índio também, de tribo lá Que é o nosso querido Thunder Tem o Eagle também, o irmão dele Chegou aí no Killer Instinct novo De Igor Igor, não, não é bem o Igor, não Mas assim, a variedade de personagens que a gente tem Dentro do Killer Instinct Ela é muito boa E eles se diferem bastante, entendeu? Então esse, para mim, é um grande ponto positivo Para mim e para o Alanis aí Que logo de cara, assim Quando você bate o olho na lista que nós temos ali disponível Você fala Mano, que legal, cara E o outro ponto que a gente tem que comentar aqui, cara Obviamente, é a marca registrada de Killer Instinct Sempre foi E é o que o diferencia de jogos de luta Que a gente conhece hoje em dia aí São os seus combos, cara Que são, assim Monstruosos São insanos E o jogo Ele é guiado por combo Entendeu? Você consegue ganhar uma luta sem fazer combo? Consegue Mas É muito difícil, cara Porque se você ficar nessa aí De ficar lutando sem fazer combo Quando o outro cara te pegar Ele vai meter um combo monstruoso em você E seu HP vai embora em poucos minutos, entendeu? E uma coisa que a galera pode até pensar, né Alanis? Mas pô Você vai fazer combo lá Você encaixa um combo monstruoso no cara Você vai matar ele com um combo só E pô Cadê a graça? Mas aí é que tá A gente tem algumas mecânicas dentro do Killer Instinct Para quebra de combos No Killer Instinct novo também Nós tivemos a mecânica de Counter Breaker Entendeu? Porque tem os Breakers dos combos E a gente tem o Counter Breaker Que é você reagir no momento que o cara tenta quebrar um combo seu Então isso também coloca um Mind Game Dentro da partida ali Que é muito impressionante, né Alanis? Sem dúvida O balanceamento do Killer Instinct Tá exatamente no core da mecânica de combo deles, né? Porque até o personagem que é Zoner Vamos falar assim Dá combo, né? Muito louco Você vê o Glacius Do outro lado da tela Pisando no chão Saindo os cacos de vidro lá É gelo, tá? Eu sei Saindo os cacos de vidro lá Batendo no cara e tal É muito da hora Gargos de longe Dando um soquinho lá Fia na mão no portal O soco saindo lá embaixo Pegando o cara Muito da hora ver isso Até mesmo em personagem Zoner, né? Então você nunca vai ter Aquele gameplay chato Sabe? Aquela coisa que não acontece nada Que é você de um lado O cara do outro E aí você tentando chegar perto O cara não deixa E você não consegue fazer nada Em relação a isso Porque o zoneamento por si só No Killer Instinct não funciona Você precisa fazer combo Até enquanto você tá zoneando E dá pra você Quebrar esses combos Dá pra você Dar um counter nesses combos E ainda tem os outros Inicializadores de combo Por exemplo, né? Então o cara vai te bater E aí na hora da defesa Você faz um shadow counter ali Você pode iniciar um combo Da sua própria defesa, né? Isso é um negócio Que é muito louco Sim, cara Essa mecânica de combo deles É uma coisa assim É o que a gente falou no início É o core da parada, entendeu? É por isso que o jogo brilha tanto Você tem combos monstruosos ali dentro Mas você tem mecânicas ali Pra você interferir no combo desse cara E até começar um seu Em seguida Dentro da sua própria defesa Como o Alanis falou, entendeu? Isso foram coisas, inclusive Que foram adicionadas Na versão nova do jogo aí, né? De 2013 que saiu E o próximo ponto Que nós temos que comentar aí, Alanis São as músicas do jogo, cara A trilha sonora Não só a música tema Mas de cada um dos cenários ali Que a gente encontra Dentro do Killer Instinct São deveras empolgantes Meu amigo Quem que não se empolga Quando escuta aquela primeira música lá Terê, terê Não, é muito fora A música do Killer Instinct A música tema é muito legal Eu ouço ela praticamente Uma vez por semana Eu tinha ela de toque No meu celular, mano Meu celular antigo Eu tentei que pôr de novo Tô apaixonado por Killer Instinct Desde a primeira versão Que joguei no arcade No Play Center Quando eu era criança As músicas do Killer Instinct Elas tem um toque Que é muito interessante Que é o ajuste Que ela sofre Quando a luta Tá perto do fim Você presta atenção Você percebe que A música Ela tem um ritmo ali E tal O clímax dela, né? A parte mais acelerada Ela aparece Quando a luta Começa a chegar perto do fim E isso é muito legal Principalmente na versão atual Porque isso vai acompanhar A alteração que tem no cenário, né? O cenário do Thunder, por exemplo Quando tá perto do fim Ali começam a aparecer Uns tornados E uma tempestade Fica um negócio Muito louco ali E a música A música acompanhando Tudo isso, sabe? Deixa a luta mais tensa, né? E unida a trilha sonora Cara, as músicas A gente tem que comentar também De um fator muito importante Também que é diferencial Do Killer Instinct Que é o narrador, cara A empolgação do narrador Quando as coisas estão acontecendo No meio da luta ali Quando você faz um combo muito grande Quando sai um combo breaker e tal Ele fala Combo breaker Aí quando sai o counter Ele Counter breaker Aí, cara É aquele negócio de se empolgar É o mais empolgado que a gente É, velho Ele faz empolgado pra caramba E quando sai o ultra combo No final mesmo Ele dá aquele gritão Ultra O tempo inteiro assim Esse também Junto com a música, cara É um dos pontos Que te fazem empolgar Ao jogar Killer Instinct, entendeu? Quando você faz uma coisa muito foda Você sabe que você fez E o grito do narrador Enaltece isso pra você, entendeu? É muito foda, mano É a recompensa, né? Isso é muito legal O próximo ponto Que isso daqui é Indispensável Pra um jogo de luta É o online A gente tem Muito jogo bom hoje Mas com as partidas online Que são Ah, como sanduídas Vai jogar lá O Mortal Kombat E o ping do cara Tá 300, né? Nem Rollback Conserta isso daí Isso é uma das coisas Que assim No Killer Instinct, né, Lannius? Desde o início Desde que o jogo lançou, cara O online dele Sempre foi uma coisa assim Impecável E um exemplo Pra todos os jogos de luta Que a gente tem na atualidade Mortal Kombat 11 Street Fighter 5 Entre outros aí Entendeu? Porque em momento algum, cara E olha que eu joguei bastante Modo online do Killer Instinct Eu tive problemas assim De ficar travando e tal Foi muito raro Isso acontecer E até mesmo com pessoas Jogando com a internet Mais fraquinha Wi-Fi E tudo mais assim Eu mesmo na época de 2013 ali Eu não tinha uma internet Tão forte Igual eu tenho hoje Cara, eu conseguia jogar De boa Assim, sossegado, mano Então esse é um ponto Assim, pra poder aplaudir De pé No Killer Instinct Que eles fizeram muito bem Com isso o netcode deles É ótimo Eles fizeram um netcode Muito especial, né? Então, além do sistema De Rollback, né? Não sei se a galera Tá ligada Tem dois padrões Você tem o Frame Delay E o Rollback O que que é o Frame Delay? Frame Delay é assim Em cima do ping Quando você aperta o botão O seu personagem Ele tem um atraso Pra dar o golpe E esse atraso Geralmente é em cima Da quantidade de frames Que ele é notado Então você dá um golpe E aí ele vai reagir Com três frames de atraso No Rollback É assim Você dá o golpe E aí ele vai lá E faz a resolução Se por acaso Na resolução final Deu uma diferença Ele volta Uns frames Pra apresentar Em tempo real No Frame Delay Você tem atraso Da hora que você aperta Pra hora que sai o golpe No Rollback Você aperta Você vê o golpe na hora Só que se na resolução Ali Das duas jogadas Deu alguma diferença Ele volta o resultado E o que o Clear Instinct Tinha de diferente? Ele tinha um padrão De Rollback Só que toda vez Que gerava uma oscilação E alguma desconexão Do lado de algum dos players Uma IA Que ficava o tempo inteiro Observando Como é que os players jogam Assumia o controle E fazia a jogada Mais provável Em cima daquilo Que o player Tem o hábito de fazer Você tava fazendo um combo No meio do seu combo Você tinha Essa desconexão ali Você geralmente Já perdeu o combo Então o que ele fazia? A IA Ela entrava Continuava o combo Pra você Com base no seu padrão De combo E aí Quando você voltava Você não percebia Que isso tinha acontecido Essa era a estrutura Que os caras criaram E meu Era sensacional jogar Porque Você não perdia Nenhum momento Da luta ali Não é muito bom Cara Muito bom mesmo Eles criaram um sistema De gameplay No modo online Que é de invejar Entendeu? É muito bom mesmo Eu espero que eles Mantenham isso E muitas das empresas Logo depois do Criar Instinct Começaram a adotar Essa estratégia Entendeu? De melhorar o netcode E tal E por fim Alanios Nós temos aqui Os personagens O estilo de gameplay De cada um Que é um dos motivos Também do Criar Instinct Ser tão bom Além da questão Do design Que a gente já comentou Lá no início A questão dos golpes Também Do moveset Cada personagem Tem um Que é muito específico Joga de um jeito diferente Entendeu? Alguns Tem características Mais agressivas Tipo o Sable Wolf Da vida Entendeu? Que ele ataca Só de perto Assim basicamente Mas a gente também Tem outros personagens Que atacam mais de longe Tipo o Glass Entendeu? Mas tudo é guiado Por combo Mas cada um Tem golpes E estratégias específicas Dentro da partida Para você utilizar E isso é muito bom Cara Uma coisa que é Muito especial Nessa questão De gameplay Você tem o padrão O personagem que é Zoner O personagem que é Rushdown E aquele que é Balanceado Você tem ali Mas Mesmo que você pegue Dois personagens Zoners Cada um deles Você vai usar Uma estratégia Bem diferente Sabe? Você não consegue Pegar o Glass Pegar o Gargus E jogar com os dois Se você Sabe jogar de Glass Na hora que você vai pegar o Gargus Você vai ter dificuldade Não é igual Por exemplo Pegar Hill e Ken Que eles tem golpes Diferentes Mas é a mesma Estratégia Praticamente Para os dois A estratégia De Rushdown Também É bem diferente Você tem a Sadira Por exemplo Você começa a bater E os combos dela Na maioria São combos Que você faz no ar Ela é praticamente O único personagem Que fica dando Combo aéreo No jogo Além também Da forma como Eles tratam Os poderes De cada um No Crying Extinct Novo Por exemplo A gente tem aquela Barra que vai enchendo Para a gente poder usar As amplificações Dentro dos combos Dos golpes especiais De cada personagem Para muitos É parecido O enchimento Daquelas barras Mas para alguns Como por exemplo O Full Gore Ela enche de uma maneira Diferente A barrinha de energia Dele O Shadow Jago Ele tem uma pequena Barra a mais Para ele poder utilizar Uns poderes diferentes Então assim É muito bom Eles criaram Estratégias muito Diferenciadas Para cada personagem Que caiba Com o estilo Próprio nosso Mas então é isso Meus amigos Espero que vocês tenham Curtido esses 5 motivos Que fazem Do Crying Extinct Jogo tão incrível Comentem embaixo O que vocês acharam Disso Comentem aí Se vocês curtem Essa franquia maravilhosa Se vocês gostariam De vê-la voltando No Xbox Series X E no PC A gente vai adorar A ver a opinião De todo mundo E não se esqueça De deixar o seu like Escrever no canal E ativar o sininho Para a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficar por aqui Um beijo Gostou Seu 2 molhado Poupinha esquerda E direita De cada um de vocês Até mais Fomos